Fala aí galera, beleza? De volta aqui com o Lies of P, pra gente dar continuidade exatamente de onde paramos. Uma parte a gente pegou essa arma aqui, deu uma um padinha nela e matamos aquele gigantão. Agora vamos testar essa arma aqui. Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força, tá? Não custa nada, ajuda a nós. Bom, creio que aquele gigantão lá não era um boss, boss da área mesmo, porque tipo... Porque mano, ele... Tipo, não acabou a área, né? Então... Vou testar essa arma aqui e ver como ela quer é dela. O forte dessa pressão aqui é boa, hein? O problema é que... Eita, ele vê que vê, hein? Porra, que da hora, hein? Isso aqui é legal, hein? O bichão, isso é chato, hein mano? Na moral. Pega no forte, meu Deus do céu. O bicho é forte e virado na... Porra, viado. Queria testar a arma, testei. Vou recuperar meu sangue aqui, tá? Por favor, a gente passa correndo por ele aqui. A arma é boa. Gostei da habilidade também, hein? A habilidade é da hora. Passa correndo, porque não dá pra ficar matando toda hora, não. Pra farmar aqui, né? Eu acho, né? Sei lá. Gigi Gigante, ele revive de novo, não, né? Não. E aí, gigantão, você não vem aqui, não? Gostei da arma, hein? Eu acho que era essa arma que... Não, eu vi um cara jogando com uma foice. A foice era muito louca, velho. Tá. Aqui já era nova pra gente, hein? Aqui já era nova. Ali tem um bicho já esquisitão. Ai, meu Deus. Eu espero que ele fique bem. Caralho, ali tem um bicho... Ih, mano, é outro bicho daquele que fica pegando fogo. Aí não, pô. Esse bicho eu não consegui matar ali, não. Esse bicho é difícil, hein? Só que... Rapaz, estão uns maquinários ali. Será que a gente tem que esvaziar água? Nossa, eu não tô entendendo nada desse lugar aqui, viu? Explorar aqui em cima primeiro. Outra coisa. Acender lanterna. Mano, não sei por que a lanterna apaga, mano. Que isso. NPC, que susto, cara. Você me assustou, mano. Boa. Stargazer aqui. Show de bola. A gente morri ali, ó. Suave. Fala com esse mano aqui. Que roupa estilosa, hein? Venigni. Ah, você que é o Venigni. Espera um minuto. O Peeto é seu amigo? Ele mandou você? Ele mandou você? Eu... 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 Eu estou bem. Por favor, me ajuda a encontrar meu butler por chinelo. Ele é um puppet e um amigo. Aqueles pitadores estarem trabalhando para mim, mas... Bom, eles mandaram e me abandonaram. Não foi muito útil. Ah, bom. Ele me deu o que ali? A gente ganhou uns itens que eu nem sei o que que é, mano. Negócio aqui, ó. É um gesto. Medo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, aqui é aquela parte que a gente estava. Ó, tem um Stargazer aqui. Tem um lugar para a gente andar aqui, ó. Dá para a gente passar aqui, dá. Ah, mano. Caralho. Ah, sacanagem, pô. A câmera não ajudou muito, tá ligado? Porra, aí me... Zoou mesmo, véi. Caraca. Sacanagem. Susto. Oxi, marido. Tem que dar um pulo. Eita, caralho. O que é isso? Ai, não. Parece que vocês estão apelando. A arma tá boa, hein? Tá dando duas pancadonas só. Mas é lenta, mano. Estou com trauma de arma lenta nesse jogo. Estou jogando com pura força lá em outro save. Meu Deus, cara. É muito ruim jogar com pura força, hein? Vocês não querem passar raiva? Joguem de destreza mesmo. Que é bem melhor. Tomando um tiro de alguém. Vamos, vamos, vamos passar correndo. Vão ir a correr aqui, né? Não tá atacando essas porra em mim, né, véi? Olha lá. Já dei isso aí. Já tá bom? Tá bom, tiozinho? Que pulo, hein? Que pulo arriscado, hein? Ah, não. Aí me ferra, jogo. E bateu na caixa, véi. A caixa é feita de concreto, rapaz. Isso é louco. Não quebrou. A gente pegou tudo aqui nessas virgas, né? Vou matar aquele tiozinho ali. Eu vou descer lá. Ai, não. Não. Que vagabundo. Tome. Tome. Vocês são folgados, hein? Já estamos em outro caminho aqui. Que eu acho que era pra gente ter matado aquele bicho ali, não era não? Ah, aqui é o boss. Aqui sim é o boss. Tanto que tem um NPC de ajuda aqui. Eu vou tentar matar aquele bicho lá primeiro, mano. Não sei qual é que é. Espero que esse boss... Tô muito confiante, não. Não vou mentir. Esse bicho aqui é mó desgraçado. Não consigo matar esse bicho aqui, não, mano. Bicho difícil do caralho, esse. Não vai adiantar muito escutar fogo contra ele cheio de fogo, né? Ah, tô pegando fogo. É foda. Aí me ferra, mano. De novo, querendo pegar fogo, querendo a mãe. Ah, agora aí me ferrou. Aí não dá, pô. O jogo me bugou aqui no canto, pô. Como é que eu saio daqui? Não consegui sair. Esse bicho aqui é foda, mano. Quase eu matei, velho. Eu vou matar esse filho da puta, velho. Nossa, que bicho chato. O jogo faz de tudo pra te ferrar, mano. Vou falar assim. Vamos ferrar com esse cara. Vamos lascar ele. Qual que é o problema aqui que tem? Aqueles bichos vão ficar atacando coisa na gente. Ia ter que matar eles antes. Se eu for daquele lado ali, lutar dali, não vai dar pior, não, né? Eu acho. Caralho. Que bicho chato é esse? Na morama. Vamos matar esses caras aqui, vai. Vamos, 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 vamos azucrinar eles. Ah, mas não é ruim não, mano. A arma é boa. Ela é pouco lenta, mas... Não é ruim não. Sai daí, mano. A gente tá enroscando no chão reto. Aí é foda, cara. Sai daí, porra. Vou pegar fogo. Ah, não. Aí não, hein, ferro. Não para de bater, não para de bater, não para. Não para. Não dá, velho. Como é que passa disso, velho? Como é que passa disso, mano? A área que a gente tem para lutar aqui é uma bosta. Isso se enrosca tudo quanto é lugar. É uma bosta, viu, mano? Que bicho chato é esse, na moral, velho. Caralho, o cara que fez isso aqui devia estar com um dia muito ruim, hein? Não consigo matar o bicho, caralho. É ruim que eu tenho que ficar matando aqueles NPC ali, esses botzinhos velho aqui, ó. E, ó, o bichão já veio. E, ó, o bichão já veio. Vou tentar dar dois golpes e você se lasca. Vamos bater uma, bater outra. Vai tentar esquivar, já não deu, já não. Já me ferrou. Esse bicho está sofrendo, imagina o bosta. Não consegue dar duas porrada nele, porque... Esse bicho me ficava cutucando assim mesmo. Porra! É que enfim, mate, essa desgraça, mano. Porra, eu vou lá matar aquele outro que está lá em cima, lá. Que coisa, eu vou passar uma raiva do caralho nele. Eu vou voltar lá, eu vou matar ele, sai dele. Não agora! Não agora. Mas depois eu vou voltar lá. Esse gramado lá me fez uma passada maior raiva. Agora eu estou ligado já. Estou dando uma cutucadinha. Tome, cutucadinha e esquiva. Agora a gente vai para o verdadeiro boss aqui. Daí ele ferrou, né? Aí quebra tudo, né? Não sei nem qual é que é dele, né? Eu tenho que pegar as mães do boss. Fazer tudo aquele... Não é pra cá não, eu estou voltando, pô. Outro lado. Pode ver, tem um stargazer bem aqui, né? Seria bom, né? Bom, vamos lá. Com 23 ajudinha. Rapaz, eu não consegui passar esse bicho com 23 ajudas. Espera que não tenha água aqui. Aquela água corrosiva. Aí ele ferrou, mano. Larga o mal. Parece que está de boa. Movei, eu movei, eu movei a desgrama. Olha aí, olha aí. Tá bom. Ele vem para cima de quem? Do mais bobo, né? Estou tirando um dano bom, mas ele também tira um dano bom ele, hein? Rapaz. Por que ele não tira um dano bom? Ele também tira. O NPC é meio burro, né? Meio não, é por completo, né? Porra, atira muito, garoto. O NPC, meu amigo, você é boa, hein? Caralho, aí fodeu, porra. Está drenando o meu raio e freou. Caralho, aí fodeu, porra. Uma coisa, ele não cai para o crítico. Eu reparei, ele não cai para o crítico, não é perra. Isso aqui, dá para reparar que o bicho não cai para o crítico, não. Não. Já era, aí me quebrou. Já me quebrou. Usou foguinho, mas quase, hein? Quase. Caraca, que bagulho, hein? O outro bicho não respawna, não? Não respawna nada, né? Não ia ser foda, né? Agora eu vou com cinco life. Agora eu vim com quatro só. Como se isso fosse ajudar alguma coisa, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Vou usar o... O raio, talvez o raio seja bom contra ele, que ele é de fogo. Talvez ajude. Não está ajudando muito, não, hein? Não, não vou mentir. A pessoa está a fogo ali, mas não soltou, não. Ai, mano. Já deu um, hein, pra caralho. Essa rodada que ele dá aí, me ferra. Já era, minha ajuda, já era, hein? Já era, hein? Já era, hein? Que, é isso que eu quero ser. Vamos lá, pô, não faz esse negocinho inferno Escondido aqui, doido Não dá Só rodada aí que ele faz, não dá Bom, é o seguinte, é o seguinte Vou postar a parte que eu passo, né Se não, já morri duas vezes, já deu pra ver como é que eu posso Vou ver aqui Assim que eu passar ele, eu posto aí, mano Vai ser a parte que Vou colocar agora Vou perder aqui mais não, quer dizer Perder eu vou, só que eu vou postar a parte que eu ganho Vocês entenderam? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, fogo não Vou ver que pega a gente, não tem jeito Não dá, não deixa a gente usar o sangue Não dá, não dá, não dá Aê, desgrama Porra, passei, hein, mano Foi algumas tentativas aqui, hein, mano Foi difícil, velho Foi louco Acho que da parte que, aquelas duas que eu perdi Eu tentei mais umas três vezes Então essa aqui Foi a sexta tentativa Parece Caraca Maluco Que tenso, hein, mano Porque a arma que eu tô usando também não ajuda muito, né Se fosse uma arma totalmente elétrica, igual eu já tava Ajudaria mais Que bagulho doido, mano Nossa Tem algo aqui pra gente, ó Até o Krat A gente vai falar com alguém lá A gente tá finalizando essa parte aqui Que bagulho foi difícil, hein Esse bicho aqui, mano Tá doido É brincadeira, não Será que ele fica só no canto da tela, mano Dando tiro de bazuca Ele não sai do canto Você não consegue ir pra cima dele Tá Vai tapar de NPC aqui agora, vamos ver isso aqui Boa noite Boa noite Eu sou o Master Vanini Conheço Mas Eu sou o Master Vanini Eu sou o Master Vanini Eu sou o Master Vanini E eu sou o Master Vanini Eu sou o Master Vanini Dá uma olhada aqui O que que esse cara vende Manivela Manivela O cara vende um monte de coisa pra braço Porém eu não sei nem como é que equipa essas coisas aqui Olha, esse aqui parece ser bom aqui Rebolo Caralho, é o nome do bagulho? Rebolo Nível de avanço Técnica Motricidade Equilíbrio Muita técnica do punho Isso aqui eu não consigo nem usar Nem sei como é que equipa Depois eu vejo isso aqui Vamos ver, vamos trocar ideia com outros humanos ali E aí, o que temos aqui? O que é isso? Felicidades, meus amigos Meu nome é Sr. Lorenzini Venini Não há dúvida que minha reputação me procede Eu venho a você com apenas as mais pazes intenções E como verdadeiro amigo de Krat Veja, Venini Warp Where we will honor the city of Krat's history While forging her brilliant future When I broke ground on this place We broke ground I certainly didn't do it all personally This was a simply empty space A blank canvas But in the hands of a maestro It became a work of art All my life From boyhood to this very day I have been derided for my Let's say Single-minded focus On a lifelong obsession With building animated automatic autonomous automata But today, just look before you Venini Warp is ready to start building the future Krat's golden era is waiting to be built A dream of the future we can only create together Help me make this future come true Join us For this moment in history will happen only once Join Venini Your friend for life Fala pra carai Amatsa, that is one slick prototype You think it's a tram for crickets? There you are my boy My savior, yes That's the word You took back the factory And I can't thank you enough Without the factory No more new puppets The army has run out of recruits My friend, you saved... Well... All of us Ah, but listen to me Going on and on about my concerns And I don't believe I've even introduced myself Signor Laurentini Venini Gentleman Bon vivant And At the moment Utterly at your service, my friend If the name Venini rings no bells Perhaps you've heard of Krat's Prince of High Society That is because they are one and the same Just two of the many names I've collected in my three decades here on Earth While I sincerely believe meeting Venini is its own reward I have not rewarded you in the more traditional manner Please, take this My newest prototype It'll be safe with you It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder I hope you put it to good use A ferramenta, o que que ele me deu? Rebolo especial É possível equipar um rebolo especial na lixadeira Com a ajuda de vir De Venigni Ou de um Stargazer Vai ver isso já Dá uma olhada aqui Ah, tem essa aqui Oh, bom, hein Minha arma já é de fogo Mas já tá bom Tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui Dá cinco milão pra gente usar Tome É, mano E aí Aquela coisa Eu não sei nem o que que eu uso Já tinha um negócio mais forte Que eu não tava usando A conversão de radiação padrão União da oficina Peso Direção físico Que eu não sei nem o que eu uso O que é que eu não tenho, né? Forro ou certificado da União da Oficina. Aqui. Ele... taxa de redução de dano de talho, taxa de redução de dano de golpe, taxa de redução... Esse tiozinho, ele vende uns desses aqui. Eu vou ver se ele tem um bom pra me vender. Ó. Porro. Não sei se é isso, né? Vamos ver. Espero que seja, né? Ele é melhor em alguns atributos ali. O outro só é... é... Acho que não sei não. Acho que não foi uma boa escolha não. Porque esse aqui ele é melhor em três... em três... É, esse aqui só melhora a redução de taxa... é... Compregar esses 500 pilas à toa. Não vou pra você não, mano. Você tá me enrolando. Safado. Estou roubando aí, pô. Pô, não peguei nenhum desse negócio ainda. Isso aqui é da lua, talho, dá... Isso aqui deve ser bem raro de pegar, hein? E acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem algum quarto isso aqui. Não lembro. Não, não tem, não. Vamos ver aqui que eu nem... Sei, mano. Nem uso. Bogo de fogo. Esse aqui eu não consegui equipar. É, eu tô falando que pode ser modificado com o braço aqui, com a máquina de Venigme. Mas... Aqui, aqui. É, bom, deve ser naquela outra máquina ali, mas eu não consegui mudar. É, não tava aqui a porra da máquina? Era do lado aqui, não era? Cadê? Sumiu. Aqui, ó. Ah, deve ser essa aqui agora. Ó, dá pra confeccionar o braço legionário. Ah, de fogo? Porra, aí sim, hein? Eu tenho um aqui, ó. Eu tenho, ó, tem este. E tem este. Porra, escudinho é bom, hein, mano? É, gente. Não sei agora. Esse aqui eu preciso de um... É, não tenho. Não tenho do que eu preciso. Eu não tenho nenhum pra falar. Eu tenho esse aqui só. De fogo. Trocar. Modificador de chama potente. Deixa eu ver esse aqui. É, que eu vou até ele. Isso aqui faz o quê? Choque. É, aquele de socão. Do socão não dá pra fazer nada com ele? Pô, isso é da hora, hein? Que lança... É, o socão é esse primeiro, não é? Porque isso não tem nada. Acho que eu vou pegar aquele do fogo lá, mano. Ou vou pegar aquele do escudinho, ó. Acho, na moral. Escudinho parece ser bom, mano. Olha, peso... Mais doze. Eu vou falar que ele pesa doze, né, mano? É, esse aqui não... Eu vou pegar o escudo. Se vai ficar pesado, ferrou, mano. Ah, esse não dá. Esqueci. Pegar o de fogo mesmo. A gente consegue colocar esta aqui, ó. Ou não? Não dá, né? Tem essa habilidade, é da hora que mostra aqui, né? Ó. A chama fica incandescente. Ai, ai. Carregaço. Pô, eu queria pegar o do escudinho, velho. Tá. Não dá pra gente fazer mais nada, né? Modificar o braço. Não dá, ó. Dá pra gente modificar aqui, dá não? Dá, ó. A gente usou aqui já. Vou. Pode trocar o braço já também, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o braço legionário. Um pouquinho mais pesado. Porra, tá ficando da hora, meu boneco. O boneco tá ficando show. Dá uma olhada aqui no braço. É. Dura bastante, hein? Tudo... Tudo... Dura bastante, hein? Rapaz. Tá ótimo, tá ótimo. Opa, o boneco. Fazer o que tem que fazer aqui. A próxima parte a gente continua, então. Já tá um pouco grande essa parte aqui, beleza? Então é isso. Pra vocês não gostar. E se gostou, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí